Mas vamos lá, guys. Eu estou aqui e hoje eu tô sentindo que o rei do profite vai profitar muito. Eu vou começar gastando os bônus points na caixa do Zai Wu. E o Zai Wu não nos deu nada. 125. Vamos mais 5 na do Zai Wu, velho. Hoje eu acho que a gente vai brincar um pouquinho lá na Blazezada, hein? Ai, nada de novo. Na verdade, até que... Ok. Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40major que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Já falei pra vocês como deposita, já falei pra vocês como participa do sorteio. Agora a gente vai tentar o profitezão maneiro. Mano, tem essa faca aqui, ó. Eu preciso pegar ela. Essa era a faca que eu ia sortear se a Fúria fosse pra final. Já que a Fúria não foi pra final, vamos tentar aprimorar ela pra uma outra, né? Já começamos bem! Já começamos bem! Pegamos uma Survival Case Hardened naquele jeitão. Começamos com o pé direito. Um clique. Um aprimoramento bem sucedido, irmão. Tá aqui, ó. 169 virou 293. Mano, já peguei uma faquinha hoje mesmo. Já peguei uma Survival. Agora eu vou tentar uma Sort numa caixinha, velho. Cuidado. Opa! Bom, bom, bom. Muito bom. Mano, não pagou. Porém, veio uma AK bem foda, velho. Será que a gente consegue jogar essa Cafil Injector pra uma skin tipo de uns 200 dólares? Uma Moto Globes Turtle. Será que não tem uma Turtlezinha aqui, não? Essa daqui provavelmente é food test. Mas podia dar bom, hein? E deu bom! É isso, irmão. Hoje estamos com uma sorte absurda. Já pegamos a Moto Globes Turtle. E já pegamos a Survival Case Hardened. Dois aprimoramentos bem sucedidos até o momento. Mano, já tô bem pra caramba mesmo. Já peguei duas skinzinhas, pá. Mano, o que vocês acham? A gente abriu uma caixa Premium Night. Não recomendo nunca fazer isso, porque é uma caixa muito cara. E a chance de vir coisa muito boa é muito baixa. Ai, por que não passou, velho? Meu Deus, que abalo. Se passa do lado. A gente recupera. Agora a gente precisa esperar chegar essa Survival e esperar chegar a Moto Globes Turtle. Mano, a gente tá bem. Ainda tem 147 pra tentar pegar uma de 400. 15 dólares. Uh... Meu Deus, por que beitas tanto? Ah não, agora virou questão moral. Vou ter que pegar essa daqui, velho. Eu vou pegar ela com menos de 1%, mano. Eu vou pegar, 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 eu vou pegar. Ó, vamos. Empurra, empurra, empurra. 1.88 é mais do que 1. É, é 1.88, né? Tá lá! Porra, salvou, velho. Salvou, 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 salvou. 1.670, quando começamos a fazer essa porra. Menos 390. Praticamente elas por elas, né? Porém, o que você não conta é o 40% de bônus, né? 40% de bônus usando o cupom 40major. No final das contas, o lucro foi bom. Bom, agora eu tenho que esperar essa survival chegar, depois pegar a M4, depois pegar a luvinha. Essa survival tá demorando um pouquinho. Eu vou lá jogar um CSzinho, enquanto isso. A cada quilminho eu vou sortear dólares na conta de alguém lá no csgo.net. Mas assim que chegar essas skins, a gente já vai aceitando tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.